Fala galerinha do Rio Submames, aí galera, beleza? E galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comentem, porque tá aí uma outra grande piada Janemba chega como Zenkai aí E se eu não me engano, apesar dali atrás tá diferente, esse aí é o Janemba vermelho, cara Tipo assim Sério, Toshi, com o Janemba ou Retalhador aí na parada, você vai fazer Zenkai no Janemba vermelho? Cara, é realmente uma piada Mas galera, isso é bom aí, porque tipo assim, o que acontece? Vindo esse Zenkai aí, temos uma notícia boa que sim, vamos continuar na saga do Janemba até o fim Então provavelmente a saga From The Moves não vai mudar até o fim Então sim, vamos seguir na onda da saga do Janemba até o fim E a notícia é boa galera, porque sim, é agora a chance do nosso querido Godita Super Sergin ganhar o seu LF Galera, e eu tava só esperando sair o equipamento e o Zenkai pra confirmar e falar da teoria que tá sendo dita que é a melhor de todas Cara, se se realizar, se preparem pro melhor unidade LF que tá prestes a chegar Faz até sentido, galera, presta atenção Essa unidade LF faz até sentido porque que o Toshi trouxe o Ultra Primeiro pra deixar o LF por fim Porque sim, esse LF vai mudar tudo e vai fazer com que o nosso aniversário Nosso Legends Festival seja muito mais cheio de esperança